Oi, prezado estudante, prezado concurseiro, você que está aí neste momento disputando aí, se preparando para conquistar uma vaga no concurso da Nova Cap, seja para nível médio, seja para nível superior, nível técnico, para qualquer cargo, você vai encontrar o Estatuto Social da Nova Cap dentro da legislação específica do concurso. Então, neste instante, eu separei aqui do meu aulão, que eu ministrei no dia 16 de fevereiro, eu separei aqui 20 questões inéditas para comentar com você aqui, para contribuir com a sua preparação. E ao final desse evento de agora, da resolução dessas questões, eu irei falar para você aqui sobre o nosso super aulão de véspera, com todas as matérias que irão ser cobradas pela Nova Cap aí no dia 18 de março de 2018, tá bom? Nosso aulão de véspera, como você sabe, vai ser na véspera, ou seja, no dia 17 de março. Então, vamos primeiro aqui às questões e depois eu vou falar mais para você sobre esse mega evento aí que vai abalar a cidade de Brasília, ok galera? Parece que eu estou pensando que essa camisa aqui cabe dois de mim, mas tudo bem, vamos lá. Primeira questão, na tela a primeira questão, tá? Olha só, a Nova Cap foi constituída sob a forma de, letra A, empresa limitada, sociedade por cota de participação, comandita por ações, sociedade de economia mista e sociedade por ações, pessoal, beleza? Logo no início aí, entendeu? Me coloca na tela, você vai perceber, entendeu? Ao começar a ler o Estatuto Social da Nova Cap que a resposta certa é a letra D. A Nova Cap foi constituída sob a forma de sociedade por ações. Pessoal, e mais? Você que está me acompanhando agora, entendeu? Você não pode esquecer do que eu vou te falar nesse instante. Aí na descrição do vídeo tem o material com a nossa fundamentação, tá bom? Eu chamo a atenção aí, eu já observei aqui, tem uma questão com um leve erro de digitação, mas eu vou comentar aqui ao longo da aula essa questão, tá bom? Então pessoal, falamos que a questão número 1, marque aí, a resposta é a letra E, sociedade por ações, tranquilo? Na tela aí, a nossa segunda questão aí da nossa preparação aí para o concurso, tá? Questões que eu elaborei em cima do Estatuto Social da Nova Cap. Tranquilo? Uma interferência, né? Ah tá. Ah tá. Eu havia esqueci de colocar a questão no ar e o rapaz ia me chamar a atenção aqui. Então, a questão número 1, eu já falei para você, a resposta é a letra E. Agora a questão número 2, na tela para você aí. Vamos agora gabaritar esse concurso aí. Fica aí, Estatuto Social, com essa aula de hoje aqui, com certeza você vai gabaritar. Vamos lá. Questão 2. Sobre a Nova Cap, podemos afirmar, foi criada juntamente com a Fundação de Brasília. Pessoal, a Nova Cap, ela antecede a criação de Brasília. Ela foi criada em 56, tá? Então, essa aí está o quê? Falsa. Questão 2. Tem prazo determinado? Não, pessoal. Tem prazo indeterminado. É regida por múltiplos normativos? Sim. Ela é regida por lei, por decreto e também pela, subsidiariamente, ela é regida pela lei das S.A. Então, ela é regida por múltiplos normativos. Tem sede no Distrito Federal? Tem fórum no Distrito... Pessoal, ela tem sede fórum em Brasília, Distrito Federal. Então, olha só, qual é a resposta certa? Ela é regida por múltiplos normativos. É essa questão aí que eu queria chamar a tua atenção, entendeu? Se você vai olhar no nosso PDF aí, a resposta da segunda questão é a letra C, C de casa. Tá bem? Então, comentei aí a segunda questão do nosso revisaço de estatuto social, grátis aí pra você no YouTube. Vamos agora pra terceira questão. Coloque aí na tela a terceira questão. Aliás, eu tenho que colocar a terceira questão colocando aí na tela pra você, tá? Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Pessoal, se liga nas dicas do professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação, não te deixa na mão. Questão número, o item número 1. É vedado a Nova Cap na realização de seus objetivos valer-se da iniciativa privada? Pessoal, essa questão número 1, coloque em mim aí. É vedado a Nova Cap valer-se da iniciativa privada na consecução de seus objetivos? Não, é permitido. Ela poderá valer-se da iniciativa privada para conseguir realizar o seu objeto, ou seja, os seus objetivos. O item número 2, na tela. Olha lá, como forma de alcançar sua finalidade, a Nova Cap poderá praticar atos em locais que extrapolam o território nacional. Bonito, pessoal. Olha só aqui, muito lindo esse segundo item, que extrapola, ou seja, a Nova Cap, pessoal, na consecução dos seus objetivos sociais, ela poderá realizar atos tanto no Brasil quanto no exterior. Então, esse item número 2 está corretíssimo. Assinale aí, pessoal. Olha só, eu não vou aqui, nesse nosso revisaço, tratar das questões, falando inciso por inciso do nosso estatuto social que tem 51 artigos, tá bom? Você vai estar aí com esse material em PDF, onde eu coloquei, fundamentei todas as questões para você. Tem coisas que só o Ronylson faz para você. No mais, você compra com o Master, tá bom? Então, na tela aí, o terceiro item, encontra-se entre os objetos da Nova Cap a execução de drenagem provial. Corretíssimo. Isso aí é um dos objetivos da Nova Cap, a execução de drenagem provial. Então, já observando aí, entre as alternativas, a única correta é a 2. Apenas a 2 está... Apenas a 2... Aliás, a primeira está errada, a segunda está certa, a terceira também está certa. Então, corrigindo aí essa questão, qual é o gabarito dela, pessoal? Apenas a número 1 está errada. Então, o terceiro, eu queria que você também corrigisse aí, na transcrição desse gabarito aí para o PDF, eu já sei que apenas o item 1 está errado. Então, é vedado, está errado, né? Você até poderá conferir isso aí, tudo entre os artigos 6 até o artigo 8. Então, só para corrigir o nosso PDF aí, o item 1 está errado, o item 2 está certo, o item 3 também está certo. Então, olhando as alternativas, qual é a resposta que você vai encontrar? Apenas a número 1 está errada, ou seja, a lei da C. Ah, está certo, o PDF está corretíssimo, tá bom? Eu me equivoquei aqui. Apenas o item 1 está errado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, tem que dar tudo certo, vai dar. Nesse momento, nossa preparação aí rumo à Nova Cap vai acontecer, tá bom? Nós vamos agora consagrar os seus conhecimentos aí sobre o Estatuto Social, fazendo aí essas 20 questões aí que o professor Rony Wilson Mendes elaborou para você. Não tem questão em lugar nenhum, só o Rony Wilson faz isso aí para você, tá bom? A questão 4. Sobre a Nova Cap é premissa falsa. Rony Wilson, premissa falsa é a mesma coisa que a afirmação falsa. Ela pode participar de outras entidades, entendeu? Colocando na tela aí, questão 4. Sobre a Nova Cap é premissa falsa. Ela pode participar de outras entidades desde que a lei autorize, correto. Seu capital social é fracionado em ações, entendeu? Seu capital social é fracionado em ações, também está correto. A Nova Cap tem o capital social dividido em 500 mil ações preferenciais. Rony Wilson, aí na tela, ele quer a afirmação falsa. Olha só, a Nova Cap, o capital social dela é fracionado em 500 mil ações, entendeu? 500 mil ações, tá? Ok? Preferenciais não, ordinárias, sem valor nominal. Então, 500 mil ações ordinárias e sem valor nominal. Então, a letra C está correta. Quer dizer, é a única afirmação falsa. Ele quer saber a falsa, então é a letra C. Na tela de novo aí, a letra D. O DF tem uma participação societária na Nova Cap que suplanta a participação da União. Claro, pessoal. O DF, o Nilson na tela, o DF é majoritário, ok? Então, ele é majoritário, ele é o que? O sócio majoritário da Nova Cap. Então, a sua participação societária suplanta a participação da União. Na tela da letra E. O capital social da Nova Cap pode ser alterado desde que o DF continue com o percentual superior. Pessoal, corretíssimo. Olha só, o percentual, a participação social do DF na Nova Cap, entendeu? O capital social poderá ser alterado desde que o DF mantenha-se com, no mínimo, 51% dessas ações. Então, o capital social poderá ser alterado desde que o DF continue com 51% dessas ações. Então, está aí. Só voltando aqui as questões na tela, eu esqueci de marcar. A primeira questão é a letra E, a segunda questão é regida por múltiplos normativos, a terceira questão, apenas a uma está errada e agora a quarta que eu acabei de comentar. Vamos agora, na tela, a questão número 5. Sob a companhia urbanizadora da Nova Capital do Brasil, podemos afirmar. Então, a letra A. O rol de casos de aumento do seu capital social é taxativo e encontra-se no estatuto social? Pessoal, o rol de casos não é taxativo. Existem outros casos. Então, isso aí está errado. Letra B. Ele quer saber, podemos afirmar, né? Ou seja, o que é correto nessa questão? O capital social pode ser aumentado, aumentado, né? Sem necessidade de referindo da Assembleia Geral. Pessoal, o capital social pode sim ser aumentado, entendeu? Mas terá que ser homologado pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho Federal, Conselho Fiscal, também podem propor aumento do capital social? Não, pessoal. Quem poderá propor aumento é o quê? É o Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada. Também está errado. A proposta de aumento de capital social não precisa da oitiva do órgão de fiscalização? Pessoal, a proposta de aumento do capital social não precisa de oitiva do órgão de fiscalização? Olha só aqui. Ronilson na tela. O que acontece? O Conselho de Administração ou a Diretoria Colegiada poderão propor, eles são os administradores da nova CAP. Eles poderão propor aumento de capital. Antes terá que ser ouvido o Conselho de Administração. Essa proposta é encaminhada para a Assembleia Geral, que é o órgão máximo. Quem compõe a Assembleia Geral são os acionistas da nova CAP, são os donos da nova CAP. Tá bom? Então, o Conselho Fiscal, ele é o quê? Ele é um órgão de fiscalização. E nesse caso aqui, de aumento de capital social, ele terá que ter o quê? Terá que ser ouvido. Terá que ter a oitiva do Conselho Fiscal. Beleza? Então, a letra D também está correta, quer dizer, errada. Letra E. Existe uma equivalência de um para um entre a ação e o voto nas deliberações da Assembleia Geral. Então, se liga aí que essa aqui é a questão correta. Pessoal, comigo aí de novo, você não pode esquecer. Cada ação da nova CAP dará direito a um voto, é o que está aí no nosso Estatuto Social. Lembrando só que todas essas questões estão aí com a sua fundamentação no teu PDF, que está aí na descrição do vídeo. E ao final dessa revisão, eu vou te falar aqui sobre o nosso super mega evento, que é a nossa revisão de véspera com todas as matérias, tanto as básicas quanto as específicas para quem vai fazer para a área administrativa de nível médio. Então, vamos aqui agora para a nossa próxima questão. A questão número 6. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Beleza, pessoal? Ô Nilson, o que é que eu faço? Eu percebi que tu está falando um pouco rápido. Pessoal, existe a possibilidade aí no teu YouTube de você diminuir a minha velocidade para 0,75. Aí você vai ver eu falando mais lento, tá bom? Eu falo um pouco mais rápido, isso aí eu reconheço. Mas o importante é que no YouTube tem esse mecanismo aí, para quem tiver essa dificuldade de... Ah, o professor está falando rápido, então você diminui, tá? Eu, por exemplo, assisto aula no YouTube também de outras matérias que eu preciso, né? Entendeu? E eu faço o que? Eu coloco na velocidade 1,5 ou 2, tá bom? Então, a 2, a 6, no caso. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Subsidiaramente, a nova CAP pode ser regida pela lei das SAs, Sociedades por Ações. Corretíssimo. A união, a união, quer dizer, a reunião ordinária da Assembleia Geral é anual e una. Corretíssimo, pessoal. A reunião anual da Assembleia Geral, ela é o quê? Ela é todo ano e ela é única, né? Acontece o quê? Acontece no primeiro semestre de cada ano, tá? Dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao encerramento do exercício social, vai acontecer o quê? A reunião ordinária da Assembleia Geral da Nova CAP. Então, ela é o quê? Ela é... A ordinária é una e ela é anual. Então, vamos lá. Então, a terceira... O segundo também está correto. A primeira também. Terceira. Todos os órgãos colegiados da Nova CAP têm competência para convocar a Assembleia Geral. Galera, ei, ei você aqui. Ô Nilce, o que é que eu faço agora? Vamos lá. Todos os órgãos colegiados da Nova CAP. Quais são eles? Quais são os órgãos colegiados da Nova CAP, pessoal? Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada. São órgãos colegiados. Além dele, os acionistas. Todos esses aí, pessoal, têm o quê? Competência para convocar a Assembleia Geral. Então, pessoal, todos os órgãos colegiados têm competência para convocar a Assembleia Geral. E também os acionistas. Então, olha só. A primeira está correta, a segunda também e a terceira também. Qual é que você vai marcar? Você vai marcar o quê? A letra A. Todas estão o quê? Certa. Beleza? Então, a letra A está corretíssima aí de acordo com o nosso PDF aí, tá? O item 7. Chegando aí, estamos nos aproximando da metade. Está ali o nosso amigo ali querendo... Ronilson, eu quero almoçar. Eu também. Esse aulão ao vivo está sendo gravado aqui para você, no intervalo do almoço. Pessoal, só o Ronilson faz isso para você. Só o Ronilson e o empenho da essa equipe aí, processos aí. Só eles fazem isso para você. Você não vai ver isso em lugar nenhum aqui em Brasília, tá bom? Então, a questão 7. Assinale a alternativa falsa. A pauta da Assembleia Geral é adestrita ao estipulado em expediente publicado. Ronilson, muito, muita informação aí. Eu não entendi nada dessa alternativa. É adestrita. Pessoal, eu vou traduzir para você aí. A pauta da Assembleia Geral, ela deverá estar o quê? Ela deverá estar vinculada ao que foi publicado, ao expediente, ao que foi publicado. Então, se no dia oficial for publicado que ela vai tratar de A, B, C e D, então essa pauta vai tratar de A, B, C e D. Ou seja, vai estar vinculada, adestrita ao que está no edital. Beleza? Então, essa aí é verdadeira, mas ele quer a falsa. Vamos lá. A ata da Assembleia Geral pode ser lavrada de forma sumária, pessoal. Tanto de forma sumária quanto de forma analítica. A letra C. Cautelas podem representar uma multiplicidade de ações. Pessoal, as ações, uma multiplicidade de ações poderão ser representadas por cautela. Tá bom? Isso é o que está lá no nosso estatuto. Um acionista pode fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral por instrumento apropriado. Claro, pessoal. O acionista poderá o quê? Fazer-se representar por procuração, que é um instrumento apropriado. Tá? A acionista não tem alçada para convocar a Assembleia Geral. Ei, você aí! Que diabo é alçada, Rundis? Alçada é competência. A acionista, ele tem competência, conforme eu falei na questão anterior, juntamente com os órgãos colegiados, ele tem competência para convocar a Assembleia Geral. Então, tá aí a resposta dessa sétima questão aí, questão doida, né? Questão difícil. Pessoal, essas 20 questões não foram questões fáceis. O pessoal reclamou, Rundis, é um grau de dificuldade grande. Eu não sei qual vai ser o grau de dificuldade da tua prova. Então, vamos lá botar aqui para arrebentar, porque aí você já consegue o quê? Se dar bem no dia lá. Isso é que é importante, tá bom? Então, agora, chegando aí à questão número 8, 8, né? Vamos resolver agora a questão 8, a questão oitava, né? Não é competência privativa, coloque na tela aí, não é competência privativa da Assembleia Geral. Primeiro, a reforma estatutária, pessoal, a reforma estatutária é competência privativa da Assembleia Geral. De a liberação sob laudo de avaliação de bens que a acionista concorrer para a formação de capital, também isso é competência da Assembleia Geral. Aprovar a participação da companhia em outras empresas públicas e sociedade de economia mista, também é competência da Assembleia Geral. Autorizar a venda de bens móveis da companhia, inclusive mediante normas de caráter geral. Olhem aqui para mim aqui, pessoal. Quando essa competência aqui seria o quê? Competência de bens imóveis. Então, a letra na tela aí, a letra D, é a questão o quê? Errada, não é competência da Assembleia Geral. Letra E, na tela novamente, autorizar a doação de bens imóveis nos termos do inciso 7º do artigo 3º da Lei nº 5.861. Isso aí também é competência da Assembleia Geral. Você vai ver aí que eu fundamentei, todos os que eu estou falando aqui estão lá fundamentados no teu PDF, tá bom? Então, você poderá consultar se tiver alguma dúvida do que eu estou falando agora aqui, beleza? Então, a questão número 8, a resposta é a letra D, entendeu? Você confere lá, direitinho. Questão 9, na tela, questão 9, mais uma vez. Compete privativamente à Assembleia Geral. Então, autorizar a venda de bens imóveis da companhia compete à Assembleia Geral. Autorizar a venda de bens imóveis. Eu já falei agorinha, tá bom? Então, lógico que você vai marcar aí a letra A, autorizar a venda de bens imóveis da companhia. Aí, eu vou comentar agora aqui as demais. Letra B, estabelecer a alçada para que a diretoria colegiada receba doação de bens imóveis sem cargos. Isso aí, pessoal, é competência do Conselho de Administração. Autorizar a celebração de acordos, contratos, convênios, quantidades estatais, para-estatais, competência da diretoria colegiada. Autorizar a compra de bens imóveis, máquinas, veículos e materiais considerados necessários ao funcionamento da nova capa. Também é competência da diretoria colegiada. Autorizar a alienação de bens imóveis, máquina, blá, blá, blá. A mesma coisa da letra D, muito parecido. Pessoal, não esqueçam vocês, aqui, ó, diretoria colegiada, a letra B, Conselho de Administração e a letra A, resposta correta, entendeu? É a letra A, compete à Assembleia Geral. Agora, ei, você aí que está me assistindo, vamos agora para a questão número 10. Chegamos aí, ó, à metade. Quem é que fala a questão 10, tá? Rapaz, eu percebo que eu estou com, que eu caberia dois aqui nessa camisa, muito grande. Mas tudo bem, vamos lá. Assinar a alternativa falsa. Abrir a Assembleia Geral, compete ao diretor-presidente, correto. A presidência da Assembleia Geral é realizada por acionista, correto. Os três colegiados administram a nova capa. Ei, você aqui, me olha novamente. Você não vai cometer mais esse erro. Quais são os colegiados que administram a nova capa? Coloca-se na tua cabecinha. É o que? O Conselho de Administração e Diretoria Colegiada. Esses dois colegiados são os administradores da nova capa. O Conselho Fiscal, ele é um órgão de fiscalização, monitoramento. Ele é um órgão que está ali, pessoal. Ele é o olho dos acionistas, conforme alguém já comentou. Ok? Ele está só observando o que estão fazendo os administradores, tá? Então, os três colegiados administram a nova capa, errado. Essa aqui é a que ele pediu, a falsa. A 10, a falsa é a letra C, tá? Vamos verificar a letra D aqui. Para ser administrador da nova capa, o requisito é residir no país? Correto. O administrador tem que residir no país, tanto da Diretoria Colegiada, quanto do Conselho de Administração. A Lei nº 6.404, de 76, apresenta requisitos para escolha de administrador, corretíssimo, entendeu? Tá aí, pessoal. Mais uma vez, uma questão resolvida para você. Vamos agora para a questão número 11, tá? Questão número 11. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. O prazo de gestão, acompanha comigo na tela, o prazo de gestão dos administradores da nova capa não pode ser estendido, pessoal. O prazo de gestão pode, sim, ser estendido. Então, está errado. Não existe restrição para integrante da administração da nova capa intervir em operação, mesmo que haja conflito de interesse. Claro que existe, pessoal. Principalmente quando há conflito de interesse. Também está errado. O conselho de administração é um órgão executivo, a diretoria colegiada é um órgão normativo, o conselho de administração tem mais de 10 membros efetivos. Olha só aqui. Vou falar para ti aqui. Você, eu te olhando agora no olho, tá bom? Olha só aqui. O conselho de administração, ele é um órgão normativo. O conselho, a diretoria colegiada, entendeu? É um órgão executivo, diretoria colegiada, órgão executivo, conselho de administração, órgão normativo. E o conselho de administração tem mais de 10 membros. Por que, Ronilson? Porque tem 11, entendeu? Então, se ele falou aqui, o conselho de administração tem mais de 10 membros efetivos, sim, entendeu? São 10 membros, são 10 membros eleitos e um que é o membro nato. Então, você não pode esquecer disso. Tem mais de 10 membros. Então, a resposta certa aí, ó, é a letra E. A letra E, tá? Galera, não esqueçam vocês. Ele inverteu aqui a situação, tá bom? Executivo é o que? A diretoria colegiada. Normativo é o conselho de administração. Galera, tá aí. É isso. Conronilson é assim. Em matéria de legislação, não te deixa na mão. Vamos agora tacar aí na questão 12. Os 12 discípulos de Jesus. Vamos ver aqui agora a questão número 12. Como é que fala aí o item número 1? É só conferir aqui o 11, né? A 11, a 11, a resposta da letra E, tá? Eu acho que nesse PDF aí só tem uma questão que não tá batendo, né? Que eu já comentei pra vocês no início da hora, tá? Que vocês retificassem aí. Tá bom? Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. O membro nato do conselho de administração, que é o CA, né? O preside. O membro nato do conselho de administração preside. É muito importante você me olhar agora aqui, eu vou falar sério contigo. Quem preside o conselho de administração é o seu presidente escolhido entre os seus pares. Então, pessoal, o conselho de administração elege o seu presidente e o seu substituto, tá? Então, o diretor-presidente da Nova Cap, ele é o membro nato do conselho de administração. Mas ele não é o presidente. Então, diretor-presidente da Nova Cap e presidente do conselho de administração são pessoas distintas. Coloca isso aí na tua caixola, tá bom? Porque senão ele dá um cascudo. Como eu falo o pessoal no interior, né? Você vai pegar já um cascudo. Tá na cabeça. Então, pessoal, aqui, ó. O membro nato do conselho de administração, o preside, é um item o quê? Errado, né? Erradíssimo. O conselho de administração elege apenas os membros da diretoria colegiada. Olha aqui, o que eu vou te falar agora aqui é seríssimo, tá? Quem elege, entendeu? O conselho de administração, olha só, vamos retomar aqui. O conselho de administração elege apenas os membros da diretoria colegiada. Não, pessoal, o conselho de administração elege os membros da diretoria colegiada e também elege o seu próprio presidente e substituto. Então, esse item aqui está errado também. Os conselheiros do conselho de administração têm prazo de 30 dias para assinar o LARCA, que é o livro de atos e reuniões do conselho de administração. Prazo este que não pode ser prorrogado em hipótese nenhuma. Então, pessoal, claro que pode, tudo pode, pessoal, desde que tenha justificativa aceita, justificativa para auxílio, justificativa correta. Então, pessoal, esse item aqui também está errado. E aí, se todas estão erradas, você vai tacar em qual alternativa? Na letra B, B de bonzão, que você vai ficar ao assistir essa nossa revisão aí, revisarço de estatus social da nova capa. Graças a você no YouTube aí, pessoal. E não esqueça você que vai fazer o concurso, tá? Nós temos aqui um super aulão de véspera no processo concurso lá em Águas Claras, próximo ali do Pistão Norte, próximo daqueles prédios ali Península. Então, lá que fica o processo concurso, no mesmo prédio da faculdade. Então, esse aulão, cara, é imperdível, né? Quem ainda não pagou o seu ingresso, poderá entrar no site e comprar já o seu ingresso. ou pedir informação comigo, com o Ronilson. Ronilson, qual é o teu WhatsApp, meu filho? 991-9908-66. Você não pode perder essa revisão, tá bom, pessoal? Imperdível. Vamos agora para a questão número 13. Assinala a alternativa correta. No caso de vacância de membro do Conselho de Administração... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu terminei, né? Vamos agora para a questão 13. Assinala a alternativa correta. Vamos para a questão agora número 13, né? Na tela aí. É... Só rapidinho aqui, conferir um detalhe. Questão número 12. A resposta é a letra B, tá? Batendo aí com o nosso material. Assinala a alternativa correta. No caso de vacância de membro do Conselho de Administração, o suplente entra em exercício imediatamente. Pessoal, no caso de vacância de membro do Conselho de Administração, o suplente, né? Entendeu? Entra em exercício imediatamente. Olha aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa aqui. Os membros do Conselho de Administração não têm suplentes. Então, o item aqui, ó. Está errado, tá? Ok? Quem tem suplente são os membros do Conselho Fiscal. O substituto de membro do Conselho de Administração não carece do referendo da Assembleia Geral. Prêmio aqui. Olha só. O substituto de... Em caso de vacância de membro do Conselho de Administração, entendeu? Haverá o quê? Um substituto indicado por acionista. E esse substituto terá que ter o quê? O referendo, a homologação, entendeu? Do Conselho de Administração, quer dizer, da Assembleia Geral, que é o quê? O dono... Os membros da Assembleia Geral são os donos da nova capa. Então, pessoal, também está errado esse item aqui, tá? O item número... A letra C. A união tem prerrogativa de indicar quatro conselheiros. Está errado, porque são três, tá? As reuniões do Conselho de Administração podem ser fora da sede. Não, é na sede. Poderá ter mais de uma reunião mensal o Conselho de Administração. Então, está aqui o item correto. Olha para mim aqui. A reunião da Assembleia Geral, eu já falei, ela acontece, ela acontece uma vez por ano. O Conselho de Administração é, no mínimo, uma reunião por mês. No mínimo. São reuniões ordinárias, no caso. A diretoria colegiada tem o quê? Reuniões ordinárias, que são semanais. O Conselho Fiscal tem reuniões ordinárias, que podem ser mensal ou anual, de acordo com o assunto a ser tratado. Então, poderá ter mais de uma reunião mensal do Conselho de Administração? Claro, porque é, no mínimo, uma reunião mensal. Então, a letra C, com o nosso gabarito aí do material, está corretíssimo. Vamos agora para a questão número 14. Pessoal, estamos chegando aí na reta final. Queremos agora almoçar sessão da tarde. Pessoal, gravar aula no intervalo do almoço. Somente o processo com a sua equipe empenhada faz para você. Tá bom? Então, se liga aí. Questão 14. Assinale as afirmações abaixo. Analise, hein? E, em seguida, assinar a alternativa correta. Enseja a extinção automática de mandado de conselheiro a ausência, mesmo que justificada a quatro reuniões consecutivas, em um mesmo exercício social. Por que está errada? Porque, se justificada, não vai ensejar a extinção. Tá bom? E o correto aí é quatro reuniões consecutivas, no mesmo exercício social, que é de um ano, que vai de janeiro até dezembro. Enseja a extinção automática de mandado de conselheiro a ausência, mesmo que justificada a quatro reuniões intercaladas. Pessoal, a oito reuniões intercaladas em um mesmo exercício social está corretíssimo. O que está errado é mesmo que justificada. Por quê? Porque, se for justificada, não vai ensejar, quer dizer, não enseja a extinção automática. Tá? Então, errado, né? Errado, errado. Encontra-se na alçada da Assembleia Geral a fixação da remuneração da remuneração dos membros do conselho de administração. Encontra-se na competência da Assembleia Geral a fixação da remuneração dos membros. Então, a letra E a única que está correta, tá bom? Você também já pode conferir com o seu PDF aí. Olha só aqui uma coisa que você vai ter que ficar muito atento. Olha, pessoal, quem fixa remuneração, quem estipula remuneração é o dono. Quem é o dono da Nova Cap? Os acionistas. Então, a Assembleia Geral, que é a reunião dos acionistas, é que fixa a remuneração do conselho de administração, da diretoria colegiada e do conselho fiscal. Detalhe! A remuneração do conselho fiscal, entendeu? Terá que obedecer ao mínimo que está estipulado aí na lei das SAs, que é a lei das sociedades por ações. Beleza? Então, se liga aí nesse detalhe. Questão 14, corretíssimo. Pessoal, eu quero a 15. Questão número 15. Sobre o conselho de administração, assinale a alternativa correta. Agora, pessoal, estamos chegando aí na reta final. O quórum de abertura das reuniões é de cinco membros. Pessoal, o quórum de abertura é de maioria absoluta, tá? E, como tem 11 membros, tá? Então, o quórum é seis. Então, está ok, errado. O que é a correta, né? As decisões tomadas por maioria dos votos deverão ser publicadas no dia oficial exclusivamente na íntegra. Não, pessoal. Pode ser na íntegra ou por extrato. Exclusivamente por extrato? Não, também pode ser na íntegra. Então, as duas também estão erradas, erradas. Suas decisões não possuem força para cumprimento pela companhia. As decisões de quem? Do conselho de administração possuem força, né, pessoal? Também está errado. Os conselheiros podem ser reeleitos. Pessoal, todos podem ser o quê? Reeleitos, tá? Todos os membros da administração da Nova Cap podem ser reeleitos. Então, a questão é, a letra é, está corretíssima, tá? Só confira aqui com o nosso gabarito do material do CERCIN, tá? Então, tá. Questão número 16. Estamos aí chegando, né, no finalzinho, graças a Deus. E, daqui a pouco, vamos fazer aquele rango, né? Assinale a alternativa, quer dizer, analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Já estou querendo colocar o boi na frente dos burros. Aliás, eu não sei como é que é esse dizer popular aí. A diretoria colegiada é órgão normativo da Nova Cap já falei pra você em outra questão. A diretoria colegiada é órgão executivo. Repetiu isso aí, né? Então, esse aí está o quê? Errado. Além do diretor-presidente, a diretoria colegiada possui mais quatro diretores. Não, pessoal, está errado. Possui mais cinco diretores, tá? Mas, você só relembra pra nós aí, meu filho. Quais são os diretores da Nova Cap tá bom? Nós temos aqui aquele macete lá que eu coloquei já no YouTube. Pau feio. Vamos dizer, sabe isso? Diretor-presidente, diretor de urbanização, de administração, financeiro, de edificações e de obras especiais. Diretor-presidente, de administração, de urbanização, financeiro, de edificações e de obras especiais. O I aqui, só pra fechar, tá? Pau feio. É o macete. Ronis, que coisa é essa? Pau feio, Ronis, eu sou evangélica, meu filho. Não, não tem nada a ver com isso aí, não. Só pra gente lembrar. Questão, aí eu já sei que, é, onde é que gostou? Os suplentes dos diretores possuem mandato de dois anos. Os suplentes dos diretores, dos diretores, ó, essa pegada, cara, é muita questão maliciosa aqui. A segunda, além do diretor-presidente, a diretoria colegiada possui mais quatro, não, possui mais cinco, tá errado, né? Os suplentes dos diretores possuem mandato, cara, olha pra cá aqui, só eu tirando o burro na cabeça. Eu te falei que, quem possui suplentes são o quê? Os membros do conselho fiscal. Então, os suplentes dos diretores possuem, mas não existe suplente de diretor. Tá errado. Então, todas estão aqui, errada. Não existe suplente de diretor. Vamos ver aqui, conferindo aqui com o nosso material. Questão 16, aí tá B. Tudo errado. Sinalizando aqui o nosso relógio biológico, Rony Wilson, eu quero almoçar. Vamos lá. Questão 17, assinale a alternativa falsa. O conselho de administração elege a diretoria colegiada. Com certeza, já falei pra vocês que o conselho de administração elege não só a diretoria colegiada, como também elege o seu próprio presidente e substituto. Quem elege os membros do conselho de administração e do conselho fiscal é a Assembleia Geral. Os conselheiros de administração devem possuir experiência em administração. Corretíssimo. Não somente os conselheiros de administração, quanto os diretores. Tem que ter experiência em administração. Não podem ser membro do conselho de administração quem for parente de segundo grau como membro da diretoria colegiada. Galera, corretíssimo, tá? Parente até o terceiro grau. Então, se é de segundo, não pode. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Até o terceiro grau não pode ser parente, não é isso? Não pode ser o quê? Parente de segundo grau, né? Nem por afinidade, nem por consanguinidade, tá? Lembrando só que esposa não é parente. Esposa é esposa. Ou esposa. Então, não pode ser membro do conselho de administração quem for parente de segundo grau como membro da diretoria colegiada. Essa aqui está o quê? Correta, não é isso? Não é isso? Corretíssimo. Todos os membros da diretoria colegiada devem possuir nível superior. Corretíssimo, pessoal. Nosso estatuto social é o de 2015. Tem muita gente que leu o de 2012 ou 2013, não sei. Fala lá que o presidente pode ter nível médio. Tá errado. Ou o diretor-presidente pode ter nível médio. Tá errado. A letra A, o conselho de administração elege a direita colegiada. Por que eu coloquei errado aqui? Eu não sei. O que é certo? O conselho de administração elege a direita colegiada. Tá correto. Então, a única errada é a letra E. O diretor-presidente pode ter nível médio? Não. Tem que ter nível superior. Você tem que se ater ao que está aí no nosso estatuto. Então, questão 17. Confirindo aí a resposta da letra E. Tá? Fechando aqui, estamos na questão 18. Eu queria até encerrar logo. Deixa essa aqui para você. Não, mais novo não. Vou logo até a 20. Ah, assinale as afirmações abaixo. Analise, né? E em seguida assinale a alternativa correta. Todos os diretores da nova CAP deverão possuir curso superior em engenharia ou arquitetura. Pessoal, aqui que está o lance. Não é todos. Entendeu? Todos os diretores estão errados. Somente o que? O diretor de urbanização, obras especiais e edificação deverão ter nível superior. Esses três aí. Os demais têm que ter nível superior. As reuniões ordinárias da direita colegiada são semanais. Já falei que está correto. As deliberações da diretoria colegiada são recorríveis? São recorríveis? Está errado. Olha para mim aqui. Antes de mais nada. Eu vou te explicar uma coisa que é importante. as decisões da diretoria colegiada cabem recurso em 15 dias para o conselho de administração. E ao receber esse recurso a diretoria colegiada irá utilizar o que nós chamamos de juízo de revisional. Ela poderá rever as suas próprias decisões. E ela tem 15 dias para encaminhar esse recurso para o conselho de administração caso ela mantenha a decisão anterior que for recorrida. Tá bom? Então vamos só fechar aqui. As deliberações da direita colegiada são recorríveis? Não. São recorríveis ao conselho de administração. Então a única resposta correta é a 2. Apenas a 2 está certa. A letra D questão 18 é a letra D. 18 é a letra D. Confere com o nosso PDF também. Tá? Então vamos aqui agora para a questão 19 que estamos chegando ao final. está na tela está expresso no estatuto social da Nova Cap que é o mandado mandado do membro mandado do membro de todos os conselhos de dois anos. Pessoal primeiramente eu queria fazer uma dendo aqui. Está expresso no estatuto social da Nova Cap que é o mandato do membro mandato 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 mandado aqui é procuração. Então corrija para mim por favor. Aqui é o que? Mandato beleza? Expresso no estatuto social da Nova Cap porque o mandato do membro de todos os conselhos é de dois anos não está expresso. Não fala pessoal lá qual é o mandato dos membros do conselho fiscal. Tá? Aqui é a correta então essa aqui está errada. O diretor presidente pode votar até duas vezes. Pode pessoal. Essa aqui é a correta. Entendeu? O diretor presidente pode votar até duas vezes. Por quê? Então o voto de qualidade o voto de desempate o voto de Minerva como é conhecido. Questão 15 é caso de perda do cargo faltar a 15 dias consecutivos ou a 30 alternados. Entendeu? Claro que não pessoal. Isso aqui se for membro do conselho de administração que não falou aqui é 30 e aqui é 60. Em regra no caso de vacância de diretor o cargo será exercido cumulativamente por um membro do conselho de administração? Não. É da diretoria e colégial. Seria correto. A remuneração dos membros da diretoria e colégial é fixada pelo conselho já falei. A remuneração de todo mundo é fixada pela Assembleia Geral. Então o item a questão 19 conferindo aí a letra B está corretíssima aí no nosso material. Fechando eu estou chegando ao final menino. Vamos aqui a essa sessão de descarrego. Pessoal vamos lá. Questão 20. O conselho fiscal é constituído de 10 membros efetivos 10 membros 5 efetivos e 5 suplentes. Galera ele é constituído de 5 membros efetivos e 5 suplentes. Ele é constituído de 5 membros. Então não é de 10 membros. Tá errado isso aqui. Eu tenho que falar 5 membros efetivos a maneira correta de falar 5 membros efetivos e 5 membros suplentes. O conselho fiscal o conselho fiscal é eleito pela Assembleia Geral. Corretíssima. A letra B já tem a resposta aí. Não é necessário que o conselho fiscal resida no país. é necessário. Os casos de impedimento dos conselhos fiscais eles estão todos esculpidos no Estatuto. Não pessoal estão esculpidos também né na lei da S.A. que é a lei 6.404 de 76. A remuneração é fixada pela AG somente levando em consideração o valor de mercado. Não. Não é somente levando em consideração o valor de mercado. A remuneração é fixada obedecendo ao mínimo estipulado aí na lei das S.A. Galera olha só o que está acontecendo aqui. Terminei! E eu vou te mostrar aqui essa tela aí olha essa tela aí comigo revisão de véspera para o concurso da Nova Cap então é na realidade aqui nós temos aqui pela manhã as matérias básicas para todos os cargos né que é informática português realidade do DF lei orgânica estatuto social e regimento então aqui ó de 8 até 1 hora você vai ter essas matérias todas aqui 6 matérias em 5 horas a tarde você vai ter aqui ó administração começando com Albert Bento né direito administrativo 1 hora e meia e 2 horas e meia de administração arquivologia e ética com a professora Quília Moreira pessoal essa revisão de véspera aqui é imperdível se você ainda não se matriculou entendeu você entra em contato entra no site agora do processo concurso e faça a sua reserva tem até o dia 10 é um lote 60 até dia 16 depois do dia 10 é 70 e depois é 75 você poderá garantir tua vaga olha só aqui só fechando aqui você poderá na tela Ronilson aí né você poderá garantir tua vaga né pessoal agora mesmo entrando no site do processo concurso Ronilson alguma dúvida posso tirar contigo pode entre em contato comigo pelo whatsapp 991-9908-66 espero que você tenha gostado aí desse nosso trabalho e se tiver feito isso compartilhe curta comente faça o que tu quiser tá bom pessoal muito obrigado tchau valeu tchau tchau tchau